A 26ª Conferência do Clima, ou a COP26, tem uma importância fundamental no debate e nas decisões importantíssimas que têm que ser tomadas para assustar o aquecimento global. O aquecimento global vai levar a desastres naturais cada vez maiores. E é por isso que o mundo inteiro tem que se envolver nesse processo. O governo brasileiro não tem dado importância a essa questão. Tanto é que o próprio presidente da república preferiu ficar passeando na Itália do que ir até a Escócia participar da COP26. Mas o nosso povo teve lá representado pela jovem indígena Tshai Surui, uma amiga, companheira, que representa os povos da floresta e a juventude brasileira. Ela denunciou com vigor o crime que Bolsonaro faz ao promover medidas como, por exemplo, o marco temporal, que é um verdadeiro absurdo que visa reduzir as terras indígenas. As terras indígenas são a maior proteção à Amazônia e ao meio ambiente em nosso país. E é por isso que nós somos contra o marco temporal. Nós queremos defender as nossas matas, nós queremos defender a nossa floresta e, para isso, nós temos que nos unir, o povo brasileiro, para combater as atitudes criminosas do governo Bolsonaro. Fora, Fora, Fora! Fora Fora! Fora Fora! Fora Fora Fora! Fora Fora Fora! Fora 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 Fora! Legenda Adriana Zanotto